Tchau, 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 tchau Já cantei balabará, já cantei lê 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 Já cantei o tchau, tchau, tchau Só você pisei lê lê Mas tem uma nota, nota de agora O abumado que é de ué Seu tchau, 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 tchau Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Desanha, palombas, toda de manhã, te roubará Te chamo na parede, te chamo de lagartixa Pelixar, pelixar, pelixar Tem gata, é violenta, é meio sado, mas autista Pelixar, pelixar Quando eu ganho na balada, a mulherada dita Pelixar, pelixar Se você tá com você